Agora à tarde, o Gabinete de Gestão Integrada anunciou o início do processo de desocupação da invasão do Monte Orebe. A retirada das famílias deve começar já na próxima semana. A invasão do Monte Orebe é uma das maiores ocupações irregulares de Manaus e uma das mais recentes. Desde 2015, a comunidade começou a ser afetada pela presença de fortes facções criminosas. O governo do Amazonas trabalha há meses para desocupar as mais de 500 famílias que vivem na região. A operação será iniciada nesta próxima segunda-feira com a identificação das famílias que realmente precisam das moradias. E terá o auxílio da assistência social do Estado e também acompanhamento da Defensoria Pública do Amazonas. Nós não podemos associar nenhuma operação nossa que não seja associada com uma operação social. Nós não vamos repetir o erro de colocar as pessoas no olho da rua. A gente também tem que ter essa preocupação. O trabalho também visa desapropriar as terras ocupadas de maneira ilegal e que fazem parte da reserva florestal Adolfo Duque. Equipes de segurança irão apoiar a Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas durante a operação. Acompanhando a operação estarão as equipes tanto do IPAM quanto da SEMA para observar quais são os limites e as necessidades de recuperação da área. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, explicou também que não existe nenhuma possibilidade da área ser regularizada. Não há condições urbanísticas e sanitárias nenhuma de consolidação da ocupação na área. Os valores da operação da desapropriação do Monte Oreb ainda não foram divulgados. Essa é uma situação muito difícil. Nesse momento está acontecendo uma manifestação lá no Monte Oreb. O repórter Vitor Massulo está lá e mostra o clima de tensão na região. Vitor, boa noite para você. Como é que está a situação por aí? Olá Alex, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Por aqui a movimentação é intensa. São muitos moradores na zona norte de Manaus reivindicando a decisão do governo sobre a desintegração que acontece na próxima segunda-feira. No Monte Oreb atualmente tem mais de 5 mil famílias. A nossa equipe vai falar com um dos líderes comunitários, o seu Samuel. Seu Samuel, bem-vindo ao Jornal em Tempo. Qual é a principal manifestação dos moradores do Monte Oreb hoje? A manifestação é referente à posse da terra. Nós não abrimos mão da posse da terra. Governador, faça alguma coisa por esse povo e não seja covarde. Não se renda a um empresário que tem contratos com o governo e com a prefeitura. O senhor pode articular, governador. O senhor pode articular essa negociação. Então não seja covarde e represente o povo que lhe elegeu e que lhe acolheu aqui, o povo do Amazonas. O Monte Oreb está aqui, mais de 5 mil famílias. São pessoas honestas, pessoas que saem de madrugada para ir trabalhar. Entendeu? Aqui não tem bandidos. Seu Samuel, muito obrigado. Então, esse é um dos principais manifestos dos moradores. São com esses cartazes que eles reivindicam na zona norte de Manaus. Alex, com essas informações eu volto com você nos estúdios. Vitor, obrigado pela apuração. Amanhã vamos ter uma reportagem completa sobre essa manifestação. E, gente, nesta sexta-feira a movimentação foi intensa nas sedes do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo aqui da cidade. Pais e estudantes fizeram o recadastramento das carteirinhas de meia passagem. Neste último dia de cadastramento e recadastramento das carteirinhas que garantem o benefício da meia passagem no transporte público, a movimentação foi intensa dentro da sede do Sinetran. Para garantir o benefício, os interessados podem também acessar o sistema da passagem estudantil diretamente no site estudantes.manaus.am.gov.br. Pior, só teve hoje para trazer ela, porque ela mora longe, ela mora com a avó dela, não fez nascimento. Vim tirar outra carteirinha, mas só que está muito ruim, né? Quem não conseguiu fazer o cadastro ou recadastro não terá acesso ao benefício, pelo menos até o próximo semestre letivo. Agora a gente fala de esporte. Luiz Rodrigues vai contar para a gente os detalhes da final entre Manaus e Amazonas no final de semana. Luiz. É isso mesmo, Alex. A grande final do Campeonato Amazonense do primeiro turno já está definida. Será entre Manaus e Amazonas FC, que venceu o Nacional por 4 a 2 ontem à noite aqui na Arena da Amazônia. E os gols foram marcados por Diego Torres, Davidson, Michael Leite e Denis Pedra. E o Amazonas se impôs como o time de melhor campanha do Amazonense. O jogo está marcado para domingo às 4 horas da tarde. E quem vencer neste primeiro turno terá a vaga garantida na final do Amazonense. E se ganhar no segundo turno, já se consagrará como campeão Amazonense. Volto com você ao estúdio. Ok, Luiz. Obrigado. E ainda nesta edição nós vamos trazer uma reportagem sobre a epidemia da Covid no mundo, que está afetando bolsas de valores em vários países. O dólar já atingiu o valor mais alto desde o plano real. Os produtos importados estão caríssimos. Agora 18 horas e 33 minutos, voltamos daqui a pouco.